Boa tarde, boa tarde Sorocas, Nova dos Dantas Olha, lá pro lado de Frematinho tem os torriões subindo Aqui é o Monte do Galo Nesse setor aqui tem uma chuva ótima E aqui vai rodando pro lado de Pareilhas Olha como tá as cabeceiras do aço de Pareilhas aqui, ó Tá bonito, viu? Pesta um invernão bom aqui, vai ser igual ontem Olha aí como é que tá Coisa linda E aqui já vai pro lado da rajada aqui, ó E o trovão tá roncando nesse meio de mundo aqui já Tá roncando, roncando, roncando Chama na bota Carnauba dos Dantas Uma e trinta aí que Trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito Daqui a pouco eu chego na hora certa Vê a coisa bonita aqui, ó Já tá chovendo pra cá, ó Tá chovendo já Tá fiado já E aqui pra cima, ó Como tá Vai ser chuvona, viu? Nesse setor aqui, ó Soró Boa tarde pra todos Vou descer pra cidade E aí Tchau, tchau Tchau, tchau